Hey, you! What's up? My name is Erivan, I'm from Wizard, Caruaru, Pernambuco and now you will learn about will and going to. Let's go. Muitas pessoas se confundem no uso dessas duas palavras, no uso dessas duas expressões, will and going to, porque ambas se referem ao futuro, há planos no futuro, quando a gente quer se expressar no futuro. Mas a questão é o seguinte, o going to eu uso quando eu tenho certeza de que algo vai acontecer. Por exemplo, eu estou me planejando, eu planejei na verdade em ir para Londres em dezembro, já comprei a passagem, eu tenho certeza que eu vou para Londres, então I'm going to London em december, porque eu tenho certeza de que eu estou indo, de que eu vou para Londres. Porém, dentro da viagem, quando eu chegar lá em Londres, eu não tenho tanta certeza assim se eu vou visitar o Big Ben, se eu vou olhar, olhar o Big Ben. É uma possibilidade dentro da minha viagem. Então, como eu não tenho certeza, então eu uso will. I guess I will go to the Big Ben. Se você prestar atenção, antes do will, eu usei guess. I guess, eu acho. Então, essa palavra mostra que eu não tenho tanta certeza assim, por isso que eu usei will. Outras palavras que pode acompanhar, normalmente pode acompanhar will é guess, como eu já falei, think, possibly, probably. Outra forma que a gente também pode usar will é para situações corriqueiras, situações do dia a dia, tá? A gente usa will. Ó, preste atenção na pronúncia. Well, tá? Com a língua lá no céu da boca, tá bom? Então, para situações corriqueiras também a gente usa will. Por exemplo, o que eu quero dizer é que eu vou beber água. Então, I will drink a glass of water, ok? Eu vou beber um copo de água. E se eu quiser negar, se eu dizer que eu não vou beber água, eu digo, I won't drink a glass of water. Cerramento. Gente, ficou claro? Rapaz. Dá o lá... Dá o lá... Vamos lá. Rapaz. Rapaz. Dá o lá... Dá o lá... Deixa eu fazer de novo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, comenta, manda para os amigos, segue a Wizard, a página da Wizard, ok? Vem para a Wizard, porque com a Wizard, you'll learn. Bye. See you. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem o ator Will Smith? Se o Will Smith voltar para o passado, fica Will Smith? Tchau. Tchau. Tem. E aí